e fala aí galera beleza trazendo aqui para vocês hoje ó o upgrade zinho aí para quem tem placa 1155 né geração 3 aí do da intel uma placa já antiga né mais de 10 anos mostrar para vocês aí que ela ainda funciona legal aí em 2024 tá é só mostrar para vocês aqui a máquina foi feito um upgrade aí e a gente está rodando aqui ó um certo a gente né o 4 o certo de 4 ele tá rodando ali a 70 fps a 60 fps 55 e o que os pouquinhos temperatura ali mas a gente resolveu aí com um cooler né é eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico 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 agora eu vou botar no ultra né boa parte dele tá tá bem otimizado né e vou mostrar para vocês que foi feito aqui essa máquina aqui ela é uma 1155 né tava com tava com o i3 de segunda geração esse 3 aqui ó esse 3 o 2100 não sei se vocês conseguem ver aí ó 2100 ele é bem fraquinho 1.3.1 né é dual core dois núcleos 4 threads e aí eu troquei para esse aqui que é um geração geração 3 achei se eu consigo focar e ele é um 32 aqui ó 3240 né 3.4 e aí não tava rodando mais jogos atuais a gente teve que fazer uma atualização mostrar para vocês aqui ó é a gente pegou esse aqui ó hoje em outro dia que tá compensando é isso é o zion né zion 1270 v2 ele tem 44 núcleos 8 threads tá o valor dele é esse aí no aliexpress você pode estar pesquisando aí uns valores mais baixos mas eu vou mostrar para vocês aqui um comparativo é aquele aquele 3 que eu mostrei o primeiro né ó 2100 ele tava batendo essa essa frequência aqui em pontos né e o 3240 um pouco é um pouquinho mais forte isso aqui é o zion e vocês podem notar que é o seguinte a 3 mega de cash 3 mega de cash os e 18 mega de cash e aí eu coloquei um para vocês entenderem que a potência do bichão ele tá batendo aqui com os sete de quarta geração aqui ó e 7 bat 7200 pontos ele tava no 6400 ele tem 8 mega de cash ele tem 4 núcleos 8 threads em questão de de voltagem um pouquinho mais alto que os i3 né mas os i1 costuma esquentar muito né ali é porque jogos pesados mesmo e em comparação aqui ao de quarta geração aqui ele né e puxa menos energia então galera então fiz um up aqui praticamente para ficar com um i7 de quarta geração isso já roda bastante coisa eu tinha um é e essas memórias que eu troquei aqui essas aqui eram era 133 né dr3 133 aí troquei pelas pelas hyper hd sata aqui não dá mais para usar né muito lerdo só aqui os processadores galera troquei e tive que trocar o cooler né porque esses colores aqui eles são bons né até mas para games atuais como um shirt de assassins creed esses games mais pesado eles infelizmente eles não aceitam tá eles o pc tava subindo muito a temperatura tá mantendo ali 67 mas ele tava subindo a 90 graus e simplesmente desligava mostrar aqui pra vocês fechar aqui deixa eu desligar ó então é um e3 1270 v2 é quatro núcleos oito threads né que a gente tá com 10 3 16 giga é a frequência dela 1600 tá 44 lotes e aí eu coloquei uma uma plaquinha de vídeo aqui uma 1660 ti que é para aguentar os games né então vamos por partes aqui eu já vou mostrar para vocês o teste bom então aqui é o seguinte galera esse cooler aqui foi o mais que eu achei que eu achei para fazer um outro né é um arco ler da da raiz e ele não é muito caro tá olha é simplesão ele tem tem dois gente pai para mostrar para vocês aqui também ó é esse modelo aqui ó cadê é esse aqui esse que esse que tá na tela aí galera ele é mais baratinho tá ele tá um precinho bom ali na cabum eu peguei esse aqui porque ele é coloridinho né porque para dar uma colorida ali no PC e é isso galera não gastei muito não lá as memórias eu já tinha coloquei um ssd né ssd de 128 gigas da da express também tentei dar uma configuradinha no gabinete que é um gabinete antigo fonte de de 600 watts da mim max eu já tinha também essa fonte muito tempo né então tá até com uns fios isolados ali que não funcionaram mais de um jeito ali e leitor de cartão aqui o gabinete antigo não gabinete básico não é o que eu uso tá é um gabinete básico aí da da cooler master mas eu tenho ele aí há mais de 11 anos aí então eu deixei ele mesmo tá cabe bastante coisa aqui bastante hd mas de início aí para um para um upzinho para uma placa de terceira geração ele rodou super bem tá tá rodando todos os games eu vou mostrar para vocês o teste aí tá fica a dica para quem quer fazer um oi pé ainda para jogar uns os games em 2024 tá tá rodando tudo praticamente os games atuais aí vou testar os os mais recentes aí que também pesadinho também né o lord of the fallen o lios of p eu joguei tranquilo acho que os jogos mais pesados que eu tenho aqui o odyssey e o horizon também é pesado rodou tranquilo um certo de rodou tranquilo também são os games assim que eu tenho mais pesado dá para jogar tudo galera praticamente tudo 60 fps aí o que eu tava com problema era só aquecimento mesmo se aquele color box aquele color ele tava é o color box tava dando 90 graus esse aqui conseguiu manter ali no 68 70 é detalhe que eu não sei onde foi parar o pininho dali né eu tirei do plástico lá para comprar montar sumiu tô tentando achar ele não achar ele ainda ele mas ele não ficou folgado tá ele tá tá encaixado legalzinho e é isso aí galera eu vou mandar para vocês aí é um teste com os games tá fica aí a dica para vocês é bom galera vamos vamos lá então é abrindo aqui o cadê nosso cpu z eu vou mostrar para vocês aqui ó tá vendo aqui o então zion né 1270 498 threads e a gente tá com 16 de ram ddr3 tá vamos fazer um bent aqui rapidão só fazer um comparativo aqui ó ó e ele bate mil e oitocentos a média dele né agora ele bateu um pouquinho menos mas é mil e oitocentos ali de pontos tá é o single 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 trade não é muito bom sim não é ruim também mas vamos fazer um comparativo aqui ó com como é uma placa 155 geração 3 né vamos procurar alguma coisa aqui da época deles aqui a gente tem aqui a 157 1600 k 3.8 é muito parecido né 7 7800 caia de sétima geração né ele chega muito próximo né quase mesmo mesma frequência exceto o single trade né que é um pouquinho mais baixo que a gente vai ter aqui também um fx fx antigo né ele vai bater um fx tranquilamente core 7 26 26 2600 k aqui ó um core 7 de segunda geração ele já bateu aqui tranquilo né então vamos eu vou buscar uma outra coisa aqui aqui ó galera 7 de quarta geração 790k esse 7 é 4.790 acho que é o o último né da linha de quarta geração é o mais top é o único que chegar 4.0 e ele chega próximo aí galera olha ele não é não é a mesma frequência vai rodar um pouquinho menos como eu mostrei lá na planilha do do ps mark lá mas ele roda tudo galera do jeito que tá aqui ele tá batendo legal aí vamos rodar uns games aí para a gente tá vendo aí o resultado é bom galera tamo aqui ó com o tec em 8 né o jogo desse ano aí já pesadaço já esses games de 2024 para cá é ele já estão já com uma configuração mais para ssd né então o lord of the fallen não roda legal no hd comum esse aqui tá no hd comum hd que eu tô usando aqui não tá muito bom então ele tende a demorar para processar os dados ali ó para abrir o sistema acho que um ssd é o que resolve aí para quem quer jogos atuais né jogos com uma frequência maior então é bom aí tá colocando os games no ssd problema do ssd é que nem todos são confiáveis né mas já aconteceu de perder muitos dados por causa disso mas tudo bem cadê o maninho da capoeira só se jogar com ele vai 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 uma hora para carregar . 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 o primeiro carregamento ali demorou bastante né eu sei que dá uma oscilada e tô ouvindo aqui meu hd gemendo aqui para fazer leitura então aqui não é processador aqui é leitura do hd mesmo não tá muito bom e acho que depende muito ali do da velocidade do hd para carregar legal esse game aí tá claro que hoje a gente já tá com bastante tecnologia e o lugar que é legal o jogo tá bem ser ligadinho então só uma conferida aqui deixa eu ver se tem aqui o principal controle e opção do som tem um velhinho que eu não acho que tá renderizando ali assim que eu sei mas olha a ideia aqui é mostrar que roda games apply então vamos lá e no meio ali eu acho que não era um shine eu vou jogar perto de mim o abração de urso nesse cara boa Boa Nossa, o que foi isso, cara? A Yurtsin A Yurtsin, tá bolado nele Galera, aqui com o Lies of P, né? Joguinho aí do Pinocchio O Souls-like, muito bom, gostei dele Tô apanhando pra caramba aí também Esse aqui tá rodando bem, viu? Tá com uma configuração alta aqui Vamos ver aqui Tá com uma configuração até boa CCDFPS Pré-definição gráfica no alto Acho que eu consigo até subir ele para o máximo aqui Vamos ver Acho que ele vai aguentar tranquilamente Não achei um jogo pesado Foi bem otimizado, né? Opa, deixa eu pegar essa pedra aqui Aqui eu tô... Tô aprendendo ainda Tá no meu jovem Tá no meu jovem E aqui não vai ter que tirar o botão. Eu vou ver o máximo que eu consigo ver dele. Assim, eu vou acertar lá. Eu quero se sentir bem direto. Assim, eu vou acertar. Eu vou acertar aqui. Eu vou acertar aqui. Meu chatão, eu não deixo a gente curar. Eu vou acertar aí. E outro. Ah, se tem que me curar, não é? Se tem que me curar, não é? Ai meu Deus. Eu vou acertar aqui e saia. Não da palavra pra mim. É preciso. Eu sou minha cura. E aí E aí E aí E aí E aí eu não vou precisar de uma falta nele e vamos sair de fora oi gente vem aqui oi 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 O jogo tá rodando aí no seu 60 FPS, tá? Tá em HD. Esse é um jogo que subiu bastante a temperatura ali, ó. Devido ao uso do processador, né? Ele força bastante. Mas aí, ele tá conseguindo manter nos 70 ali. É um jogo que acaba puxando muito mesmo, tá? É, força muito a placa gráfica também. Vamos ver aqui rapidão. Mas dá pra jogar. Uma questão de querer jogar o game mesmo. Dá pra jogar. Tá muito alto, tá vendo? Tudo muito alto aqui, ó. Só até tentar baixar um pouco aqui. Vou aplicar isso aqui. Tirei do Ultra, né? Coloquei aqui em... Coloquei em alto aqui, mas não alterou muito não. A gente ganhou ali FPS, mas a temperatura é um pouco alta ainda, né? Acho que é por causa da renderização do cenário. A gente ganhou ali uns 6 FPS. Foi pra 70 FPS ali. Mas tá bom. O jogo... Processador de terceira geração aí, praticamente, né? Rodando a... 70 FPS em um jogo desse aqui, tá ótimo. É... Tô colocando esses jogos mais pesados justamente pra ter uma noção aí, né? Como que... Como que... Você consegue aí, né? Com... Que benefício aí... A gente consegue jogar muita coisa legal aí. Não precisa... No extremo, né? O game. É... Pra quem é entusiasta, beleza. Mas... Pra quem quer só se divertir mesmo. Ó, o lobo morreu em pé aqui, ó. Sentadinho. Isso é um... Bicho educado mesmo. Não dá pra se divertir bastante ainda. Ó, lobo. Vem, ó, lobo. Seguinte, lobo. Seguinte, lobo. Botei um arco, né? O arco pra não matar uns bodys. Ó, essa pontaria aqui eu não vou matar nada, né? Só o bodys foi até embora. Esse cara aí não me acerta nunca. Galera, aí. Esse é uma visão da hora, né? É um jogo muito aberto. Bem completão. Mundo aberto, né? Dá pra explorar muita coisa aí. Tá rodando legal. 60 FPS. Temperatura ali tá nos 70 graus, né? Tá exigindo mais do processador aí. Placa de vídeo também tá... Trabalhando bastante. Mas dá pra jogar... Tranquilamente. Bom, galera. Aqui um Shirt é de 4, né? Tá tranquilo. Roda muito bem. Um jogo bem otimizado, né? Vamo lá. Aqui tá no... Aqui tá no Ultras Texturas. Isso aqui vai forçar um pouco a nossa placa de vídeo. Deixar assim mesmo. Tá tranquilo o jogo. Um jogo bonito também. Eu te vejo. Up and around we go. Uou! É por aí não, cara. É por aí não, cara. Esse trecho aqui não tem ação também. Ele não vai pesar muito, né? Mas o jogo roda tranquilo. Puxa um pouquinho também de temperatura ali, né? Lembrando, aí eu coloquei um... Um aircooler de... Dois heatpipes. Dá pra você colocar um maior, né? Tentar um water. Boa opção. Eu não achei viável, né? A questão aqui é gastar pouco. Fazer um upgradezinho básico. Então, você gasta aí com um cooler, um SSD e... Não aqui. O processadorzinho já tá bom. Puxa um pouco mais de memória esse game, né? Não é o nosso trabalho de... Oh, já me viram? Pô! Nathan! Vem comigo, jovem jovem! Não deu nem tempo de agachar, mano. Não deu nem tempo de agachar, mano. Não deu nem tempo de agachar, mano como ele? No tempo de agachar, eu perguntei os outros dois meninos sob a minha cura. O que você quer que eu faça? Você sabe a minha opinião. Eu ainda não estou prontos para ele. Você não pode continuar evitando isso. Olha, eu... Vou falar com ele na manhã. Ok? Ok? Boa noite, pai. Boa noite, sista Catherine. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Ah, fumaram um baseadinho. Aí não, né, freira? Vai, vai, vai. Agora é a hora. Vixi, ela chegou. Não viu não, não viu não. Viu? Vixi, vai te caguetar, tio. Bom, é isso aí, galera. Não vou nem ficar esperando muito isso aqui. Não julgo que vai demorar. Vamos passar esse pedacinho aí. Bom, galera. Aqui Resident Evil 3, né? Eu tirei do recomendado, coloquei no... Aqui na pré-definição, coloquei em... Prioridades gráficas. Depois eu ponho equilibrado de novo, só pra gente ver, tá? Vamos ver como que ele vai rodar aqui. Tá 60 FPS ali. Tá bem longinho ali o... O visualizador ali do... Do MC. Mas é um jogo que dá pra rodar legal, viu? No máximo aí, no... No alto, ele roda bem. A gente consegue aí um... Um bom recurso. Tá bacana até, ó. 50 FPS. Eu acho que essa resolução que tá muito alta aqui, né? Eu não sou. Eu não estou me sentindo. Eu não estou me sentindo. Só olhe por você. Quanto mais nós esperamos, o mais escravidos nós estamos. Aqui provavelmente é só a resolução que está alta Aqui, ó 4K, 4K para a gente é muita coisa O que aconteceu tão rápido? Eu não sei Uma coisa assustada sempre leva a uma outra Então a gente mantém nosso 60 aí Tranquilamente O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Não pense sobre isso Vamos fazer uma corrida para ele Vamos pular isso aí Desculpa Desculpa A temperatura está baixa Esse TFP é escravado A mim está legal Não Você está lá! Lá para a garagem de parque A garagem de parque A garagem de parque Eu entendi Senhor, você está bem? Estou bem! Não se acima de perto A garagem de parque Tem um helicópter Esperando para te levar Olha galera É isso É isso aí Nosso teste está concluído aí Trazer mais games Mas não há necessidade A maioria está rodando bem Dá para fluir legal Dá para jogar muito ainda Acho que dá um caldo aí Dá para rodar muita coisa boa ainda Para quem Não quer gastar muita grana Com PC novo O esquema é fazer um up No geração 3 aí 11.55 E ser feliz aí Eu até busquei um Zion Para a geração 4 galera Mas o Zion da geração 4 Ele não muda muito disso aqui Entendeu? Ele vai ter um pouquinho mais de desempenho Como o 47.90 Mas A diferença é muito pouca Então Se você quiser gastar menos aí Num A1.55 Que Você acha em qualquer lugar aí Baratinho né Com Com i3 21.50 Compensa Beleza? Então esse aí foi o vídeo galera Dá um like aí Começar a postar mais vídeo aí Que eu estou devagar demais Nisso aí Trazer mais umas otimizações aí Vou trazer uma Um teste para vocês Com o Zion Com Um E5 Que eu peguei recentemente aí Ele está bem top também Valeu galera